oi pessoal aqui é o meu vizinho aqui como divido a nossa série de desafios para ação definitiva estou aqui com um caos nessa casa eu vou ter que aumentar esse quartinho aqui para mais para cá ficar assim ó por causa que daqui a pouco eles vão crescer os gêmeos aí um cavalo ali que vai invadir minha casa provavelmente e ali recebeu 139 simônios hoje e aí aí recebeu uma promoção 360 simônios que recebeu de bônus agora ele é gerente de banda e a banda se permite se confiar o suficiente trabalho para emitir que você comece tudo nos bastidores é você quem escolhe os lugares em que eles se apresentarão e realizar aparições públicas até mesmo com a cor das caninas que estão pedidos no chão no chão mas não deixe de se esforçar para agradar os estregos da banda apesar de ser você quem dá as cartas não são são eles que pagam o seu salário agora recebe 48 por hora e trabalha das 4 e 9 e meia agora eu acho que ele trabalha acho que ele sai mais cedo não sei eu não percebo muita atenção no horário gente como a ele não sei se eles são jovens adultos eles já vão ficar adultos eu acho que já está bom a gente ter esperado tanto assim eu vou fazer o que eu vou pedir eu vou fazer com que o cheise peça ela em 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 casamento eles vão ficar só com noivos tá bom por enquanto eu não vou fazer o casamento agora 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 não piada garlente aí braço moroso e beijo pronto eu coloquei lá para meu filho ficar sendo escravizado que aí não tem tempo para fazer nada agora em função de ter filho só isso e meu caos filho chorando vamos pedir ela em casamento porque não né eu amo você sim você é do da minha vida humm pera cadê tem um não dá para aparecer logo não gente eu não tenho um tempo por favor eu vou mandar um beijinho e agora dá um amasso sei lá pronto 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 só guardar aqui para o casamento é a hora é a hora esse casal aqui tem treinões e meu filho né toda hora parece gente toda hora vem uma notificação em que a mulher aquela mulher ali tem um filho tem essa louquinha meu deus do céu toda bocada né deixa eu colocar assim para não ficar muito bocada né tudo bem ninguém aaaah pronto que bonitinhos pronto foi gente foi foi pronto foi agora vamos estudar essas crianças gente o bebê tá chegando já de novo meu deus tá bom tá bom tá bom tá bom para 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 vai leva ela para o hospital tô nem aí se você trabalha vai vai começar tá nem aí mas leve ela para o hospital por favor a gente nasceu é um menino é ele nasceu com traço virtuoso solitário é o pai da mãe a mãe é solitária e o pai é virtuoso peraí deixa eu ver o nome aqui para eu dar para ele a gente vai colocar o nome dele de James não sei porque mas vai colocar o nome dele de James acho o James bonitinho ai menino menino essa carro tem menino tem quantos meninos nessa casa olha só os filhos tá um dois três quatro ai meu deus ai ele é proximamente impressionável e neurótico que nome eu quero dar a ele o nome dele vai ser leão em homenagem ao leão do coisa de neve pronto tem mais um não né ai só dois glória né tem quantos em nossa casa agora um dois três quatro cinco seis sete oito lotou a casa a casa lotou o que é isso aqui que tá no meu jardim ai que susto é meu filho fez um cavalo coitado pensei que meu filho fez um cavalo coitado meu filho ele é ruivinho ele é ruivinho igual a mãe o leão é ruivinho igual a mãe eu não sei como que o James é ajeitar essa casa aqui vamos lá com o modo construção aumentar esse quarto aqui aqui aumenta as paredes eu nem consertei a casa aqui de fora né nem consertei nem dei o trabalho de consertar pronto tá ótimo assim a gente pega isso aqui vou colocar logo isso aqui no quarto pra já garantir né porque daqui a pouco a Chloe e o Petro to crescendo não vai ter espaço pra eles ali né no meio da sala é aqui ó pronto ai deixa eu pegar essas luzes aqui isso pronto ai colocar aqui também colocar aqui esse berço pra cá pronto perfeito gente ou assim ó ficar perto o berço isso pra cá ó pronto tá perfeito assim ai não isso aqui não eu não chego isso aqui tá bom assim tá bom assim ai isso aqui a gente pega e coloca aqui isso pode ser aqui e pega esse negócio e volta pra cá isso vem pra cá colocar um pouquinho pro lado isso um pouquinho pro lado isso um pouquinho pro lado pronto tá perfeito vou mudar a cor de um pronto ficou rosa descobri que o james gosta de verde claro mas de limão e o não gosto de rosa então coloco as brancinhas assim ai o o Petro conseguiu falar obrigada obrigada minha filha escravizada aurora obrigada minha linda gente tô fazendo uma festa aqui com os pais do x e a tia da aurora no caso a irmã do x e eu pedi uma pizza que está boa finalmente né uma coisa boa nessa casa só tem tristeza nessa casa decepções colocar aqui ela pra ficar vou ficar 30 mil vezes com a avó dela e olha lá a regina eu vi a notificação ali que a regina tava grávida ela tá grávida mesmo filho dá atenção pros seus filhos primeiros a receber a sua irmã calma filho você tá onde? receba a sua tia por favor filho calma é pessoa amistosa filho ela vai embora volta aqui tia volta aqui eu hein obrigada deixa eu convidar pra minha festa e você vai embora por favor né vou dar a luz agora na minha festa eita tá travando tudo hein esse jogo hein tô achando esquisito vem aqui com ela traz ela pra cá cadê? regina isso venha pra cá regina venha comigo então vem aqui ó venha pegar uma fatia é... tá conversando tá conversando tô ficando amigas cadê o fatia? eu acho que ele tá trabalhando no domingo no domingo ele trabalha? nossa será? não sei é... a n bugada né meu deus oi tudo bem? ah parece que ela tá no... comecinho da grava deus filho tá surtando aí por quê? jesus por favor tu que disse o filho tu que quis o filho então... assuma sua vontade não foi eu que quis não foi você que quis fala com tua tia fala com tua tia você não falou com tua tia? é... compartilhar segredo fofoco com ela tem um cavalo aqui sai cavalo não sei por quê mas tem muito cavalo nessa cidade meu Deus do céu toda hora toda hora aparece um cavalo pergunta sobre a idade dela também fala vovó quantos anos você tem? ela fala 91 é... precisa colocar um leão no berço por favor fazendo um favor pra mim estão bem estão bem estão ótimos eita quem é? oi vovô oi vovô quem recebe o vovô? cheia recebe o teu pai receba o teu pai em casa fala uma piadinha logo pra ele relembra os bons tempos tinha uma opção que era aqui tipo relembrar os bons tempos mas acho que tipo é só pra velho e pra velho mas é muito legal que isso? meu Deus do céu meu avô do nada louco a gente é louca conversou com sua vó? tá bom né só a amiga dela agora né você já é amiga dela vou dar um abracinho é... quer dizer dá pra dar um abraço? não dá tô falando de arte com ela porque... eita! se deram mal ali hein se deram mal o que aconteceu aí? pede desculpa pra ela dá pra pedir desculpa desculpar-se o que é isso aqui? quem trouxe isso aqui pra minha casa? não sei quem trouxe isso aqui pra minha casa mas obrigada obrigada por trazer isso pra minha casa é... vó ela tá amiga da tia dela então eu não vou nem ficar coisando aqui ó elas tão grandes amigas quase best friends forever elas tão brincando é... mas é isso gente eu acho que vamos apresentar esse episódio por aqui com essa especificidade aqui ó é... aceitar sim estamos apresentando esse episódio aqui com uma festinha festinha de teatro né só pra tipo tá bom obrigada obrigada vó vêm lá aí é uma festinha assim só pra gente convidar nossos parentes pra gente conversar e tal os seus inscritos têm boas relações com eles mas eu espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito deixa esse comentário aí que eu gosto de ler o contato de vocês e até isso até a próxima e tchau!